A chamada grande mídia, a chamada grande mídia é parte e separável do golpe. E o golpe não era apenas para afastar a presidenta Dilma. O golpe era das palavras do próprio Michel Temer, que reconheceu essa fala circula das redes sociais. Ele disse que no final do ano passado apresentou um projeto para a presidenta Dilma, quando ele ainda era vice-presidente, chamado Ponte para o Futuro. E pelo fato de ela não implementar esse projeto, iniciou-se um processo, nas palavras dele, ou seja, o impeachment, que levou à situação de hoje, ou seja, ele à presidência. A mídia sabia disso? A mídia colaborou com isso? A mídia tinha esse objetivo de mudar tudo o que vinha acontecendo no nosso país em termos de avanço social, em termos de organização, inclusive de conquista de espaços democráticos no aparelho do Estado. Então, ela não reage, ela não critica, porque é isso que a mídia queria, é para isso que ela trabalhou, no sentido de apoiar o golpe, como ele continua apoiando todas essas medidas de retrocesso, medidas que só podem ser imaginadas num país sem democracia. Obrigado. 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 Obrigado.